Olha gente, olha o Dom pegando meu tênis, solta Dom, solta Olha ele pegando a bola, gente, que gracinha, pega a bola Dom É bom que ele se exercita Ai que lindo Ai que fofura A bola tinha que estar um pouquinho murcha para ele conseguir pegar, né? É legal quando está murcha Vai Dom, pega a bola Pegando a meia Vai lá Dom Ai que menino bonito Aqui, olha E o negócio para Ele quer me pegar, não adianta Eu não quero a bola, eu quero a Fran Ô Dom Olha lá o amigo Tá olhando o amigo, o Rottweiler? Vocês estão amando esses vídeos do Didi, do Dom E a gente está fazendo porque vocês estão pedindo mais brincadeiras com o Dom E lá vem ele me mordendo Para, para Para, tá doendo Para com isso, Dom Não, não pode A gente não pode incentivar isso, gente E dá gostei nesse vídeo que no final O Dom vai Brincar com a Nina Ele corre Olha isso, gente Ele corre atrás da Nina E é muito engraçado A gente vai fazer ela na sala, produção O que é mais legal A Nina corre para cima do sofá E ele está querendo fazer buraco no jardim Que bom que ele não fica no jardim Dom, pega a Bel Pega a Bel Mãe, para Olha a Bel ali, ó Mãe, para Mãe, para A Bel não está ainda íntima do Dom, gente Não pode comer grama também Gente, ele é bebê Então o veterinário deu várias orientações Assim, que ele ainda não pode Porque não tem as vacinas E a gente tem que seguir tudo direitinho Para o bem-estar do nosso bichinho Olha que bebezão É muito engraçado ele correndo atrás da Bel e da Nina, gente Vamos lá para a sala, produção? Vamos, Nina Vai, Tom E a farra é boa, gente Vai lá, Liana Vem, Dom Aqui, Liana Veste, Liana Vamos lá, Liana A gente volta correndo, tá bom? Dom Vem, Dom Vem, Dom Ele está bebendo água do DG Tá, está bebendo água do DG Deixa o DG ver isso, só Se bem que eles estão, gente Melhores amigos Vem, Dom Chega a catinho dele, Bel Eles estão melhores amigos Ó, tudo do DG Eu acho que ele sente gelo do DG Aqui, Liana Para com isso, Dom É feio É muito feio Vai, Liana Vai para o chão Você corre Ó, Liana Fica aqui Quando ele vir, você corre Gente, a pessoa mais engraçada do mundo Vem, Dom Vai, Dom 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 Aqui, Alinha Vem, Domzinho Ele só quer a tradução Ai, meu Deus Aqui, Dom Está mordendo o pé do Maurício Ele é demais Ele é demais Está vindo, Dom Essas meninas são muito escandalosas Olha que engraçado, gente Mostra aqui, produção Desce, linda O Dom está vindo É a mesma coisa que falar Chão é lava O Andy chegou Olha que criação Que bebê E ele pegou a bolinha inteira Ele está comendo Ele está comendo Ai, meu Deus Vai, Dom Faz carinho nele Assim Vem, Dom Faz carinho nele, menina Tira essa bolinha da boca, Dom Ele vai engolir Tira, faz Tira, faz Não vai, não Vem, Dom É dura Dá a bolinha para mim Menina, faz carinho nele Ele nem te viu Ele nem te viu A bolinha está fazendo A bolinha está fazendo Um momento para o vídeo A Nila sempre corre dele Ele gostou da bolinha demais Da ponta Não, eu não sou a bolinha não, eu dei não, mas eu não faço, vamos proteger, ele pegou o escudo, devolve, devolve a boneca da Nina, ele vai devolver Nina, traz aqui Dom, traz, pega Bel, resgata, vamos lá pegar sua boneca, então vem, vamos lá, vamos andando Nina, não, 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 o Dom não se abandonou, viu Nina, tá aqui a boneca, eu tô toda descabelada, a gente cheguei da corrida agora, e a gente sempre que chega, é, brinca com Dom, e aí a gente resolveu gravar, porque vocês estão pedindo muito pra gente gravar o Dom, o Didi, o Mickey, e vocês têm que ver no canal Nina para Meninas, o dia que a gente foi dar um banho no rato e ele, no dedinho da Nina, mas assim, é porque a mordida nem é tão forte, é porque a pele da Nina é muito pequena, né, a gente nem marca, mas na Nina marcou um pouquinho, é, cadê o Dom? Então a gente vai mostrar ele lá fora e vai terminar o vídeo, lá fora não tem lugar pra vir, ó, ah, lógico que tem, vamos lá, vamos lá pra fora então, vamos Nina, vamos lá brincar com o Dom lá fora, o Grito da Nina assustou o Dom, gente, a Nina é igual a Marte, Ih, Didi, perdeu, 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 meu Deus, que violência, tadinho do Didi, vai ficar sem brinquedo, Dom, 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 olha o que que eu tenho, Dom, Dom, Uau, 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 Nina, muito levado, comendo a comida do Didi, E por falar nisso, cadê o Didi? Dom, Oi, acabou a comida do Didi, vamos colocar mais? Sim, Dom, Não, Dom, Ah! E se você ainda não é inscrito no canal, clique na foto! E para assistir outros vídeos super legais, clique nas miniaturas dos vídeos! Obrigada por assistir! Tchau! Beijinho doce! Beijo no coração e... Tchau, tchau!